Então o pessoal também está procurando produtos de mel, agora que o tempo está mudando bastante, está começando a esfriar, às vezes esquenta, é sempre bom ter um pouquinho de mel em casa para dar aquela ajuda do melhor de garganta. Temos também o pessoal, a Associação de Amigos do Turismo Rural, vendendo produtos artesanais como frutas secas, geleias, leitor, artesanato. Temos também o pessoal da Cate, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, eles também estão vendendo mudas, sementes, e também oferecendo assistência técnica para os agricultores rurais. Temos também o pessoal do Instituto Agrônomo de Campinas, que está com batata doce, com frumalina. Temos também o pessoal da Toque Marino e Seguradora, que é a nossa patrocinadora máster aqui do evento, da 27ª edição do Sakura Matsuri. Então quem participava no estande, que é uma passadinha lá, tiraram uma foto. Segui o pessoal do perfil no Instagram, e posto a foto para cá eles, e falaram por um novo ritmo. Dotei uma passadinha lá no estande da foto da Lina Seguradora, para participar do senhor da Ana Máspera, a Lina Espaço Arco. Dotei uma passadinha lá no Brasil. A gente tá bom, vamos andando aí, agora a gente vê isso, né? A gente tá bom, vamos lá, vamos lá. A gente tá bom, 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 vamos lá. A gente tá bom. 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 A gente tá bom.